E aí galera, Felps falando e bem-vindos ao meu canal, e neste vídeo voltamos aqui com o Desastre Crash Landing. É, esse nome que eu decidi dar pra série, ontem foi o primeiro episódio, caso você não tenha visto o que a gente fez. A gente desceu aqui, quebrou tudo e começou, é, simplesmente começou. Caso você não tenha visto, só clicar aí, tem a playlist aí na descrição pra você ver todos os episódios, no caso, só esse e o outro. Vamos continuando aqui, com essa série, vocês me ajudaram muito nos comentários do vídeo e no Twitter, muito obrigado a todos, caso você não me siga no Twitter. Me siga aí, tá aí na descrição. E me sugeriram três coisas, uma delas, eu tô com medo de aparecer uma aranhinha, porque quem sabe, tem vários tipos de aranha. Olha esse zumbi, ele tem catapora. Você viu, tem tipos diferentes aqui, né, zumbi com catapora, tem, ai filha da mãe, tá quase de mãe, meu Deus, olha o tamanho daquele zumbi. Tem zumbi gigante, tem ali o zumbi, tem um zumbi que bate no esqueleto, tem um zumbi que tá brigando com o esqueleto. Aqui, ó, essa aranhinha, é essa filha de uma mãe. Não, morre, morre, morreu, morreu, beleza, deixa eu entrar aqui. Beleza, a primeira coisa que eu vou fazer já é sobre o sink, né, que eu falei no último episódio, tá pegando fogo. Esse sink aqui, o que ele precisa? Ele tem dois meios de começar a te clonar. Sim, isso aqui me clona. É, caso eu morrer e tudo mais, eu volto aqui. Ou, meu Deus, tá todo mundo morrendo loucamente, olha isso. Que legal. É, tem dois jeitos de eu fazer o clone aqui. Ou colocando uma Energy Cell e setando aqui pro lado, ele começar a puxar energia, como você tá vendo aqui, tá acontecendo, né. Nossa, que lindo, um clone, um clone nosso. O que que poderia ser melhor que um? Dois, óbvio. Ou colocar um porquinho numa esteira. Que que tem aqui no mod, vem junto com o mod. Você tem que pegar um porquinho e colocar ele na esteira, ele fica lá rodando na esteira e gerando energia. Mas no caso, vamos usar desse outro modo. Ah, não, 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 ai. Morre. Morre. Beleza, morreu. Nossa, tem muita flecha ali. Tem carne de zumbi, não podemos deixar isso ir embora, né. Nossa, tem aranha aqui em cima de... Ai, tem um esqueleto aqui. Morre. Cadê? Esqueleto. Ai. Morre. Morre. Beleza, e tem uma aranha aqui em cima. Nossa, eu também disse aranha. É uma aranha durona. Ah, não. Não, morre. Morre logo. Morre. Nossa, ela não tá morrendo. É, complicado, né. Acabou as balas. Ah, não, tem mais bala aqui. Vai. Morreu, morreu. Finalmente, ela morreu. E as coisas aqui que eu tinha parado, né. Uma, uma... Na verdade, outras duas coisas que me sugeriram foi... Uma, fazer um muro aqui em volta. Pros bichos não ficarem vindo aqui. Nuru é... Isso aqui, eu coloco o Kai. Então, eu vou ter que arranjar um jeito de fazer isso. Outro é... Tampar esse combustível. Tá vendo esse negócio aqui? Eita, o que é aquilo? Tem um creeper com uma abóbora na cabeça, é isso mesmo? Ah, eu vou destruir ele. Vou matar ele. Qual o nome dele? Só quero ver o nome. Dark Creeper. Morre. Morreu. Beleza. E outra coisa é... Tirar! Esse... Meu Deus, quase fui pro... Quase fui pro Beleléu. Meio que tampar esse combustível. Porque quando o creeper encosta nisso aqui, ele dá uma super explosão sônica, explosiva, gigante. Master Blaster, entendeu? Complicado. Vocês sabem disso. Eu sei disso. Tem um zumbizinho. Não, 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 não. Não. Morreu. Beleza. Então vamos tampar isso aqui, primeiramente, pra não ter mais creeper explodindo ultra blastermente. E depois a gente pensa no muro. O muro é meio que secundário a isso. Porque se o creeper fica explodindo do lado da minha nave, pode acontecer... Filha da mãe! Que susto! Pode acontecer de eu me ferrar loucamente. Tampei. Eu acho que eu tampei tudo. Vamos ver aqui. É só ver se... Parou! Parou, parou. Ai, como assim? Filho da mãe! Nossa, filha da mãe. Ai, ai. Essas... Essas shells aqui, né? Acabei agaçando tudo. Não. Meu Deus do céu. Tá muito... Tá muito quente. Eu preciso arranjar o jeito urgentemente de resfriar o meu corpo. Porque tá complicado. De noite fica mais frio. Isso eu sei. Mas... Nossa, tá muito complicado isso, cara. Tá bem difícil mesmo. Beleza. Peguei aqui ossos o suficiente. Vamos aqui comer, né? Porque... A fome tá pegando aqui. O meu camel pack tá vazio. Deixa eu colocar aqui os water bottle. E beleza. Tá recuperando vida. E as quests que a gente tem aqui, tá ficando branco. Você tá vendo que a visão fica meio branca? É porque tá quente. Que bosta. Você tá vendo aqui que a gente tem essa quest aqui que tem que juntar mil dentro do fluid transposer, né? Deixa eu colocar aqui certinho os... As saplings. Beleza. Ah, ali ó. Tá resfriando o meu corpo. Eu acho que a água resfria. Entendi. E aqui a gente vai receber duas water bottle. E também tem essa aqui que a gente tem que fazer um stone hammer. Ou seja, tem que ficar peneirando o Dust até conseguir pedrinhas, né? A gente tem uma aqui. Tem que conseguir oito pra fazer duas pedras. E uma bone crook. Esse crook eu vou fazer... Eu tenho já? Não, não tenho. Eu preciso de madeira pra fazer o crook. Ah, tem osso pra fazer bone crook. Tenho. Dá pra fazer o bone crook já. Bone crook. Ele tem 406 usos. Muito bom. O que a gente faz com ele? Quebra aqui as... Ah, mas peraí. Ele detecta o... Ah, não. Beleza. Ele não vai puxar da gente. Ele não vai pegar isso aqui da gente. E o que a gente faz com ele? A gente bate aqui. Você vê que que quebra muito mais rápido. E dá umas folhinhas. A gente acabou usando isso aqui no AgrarioCraft, na verdade, né? Mas beleza. Vamos aqui continuando. A gente tem quantas saplings? Já tem uma. A gente tem que pegar 10 saplings. Então vamos plantar, recolher, plantar, recolher, plantar, recolher. Deixa eu ver se dá certo uma coisa aqui. Sempre me falaram que dá... Que funciona, né? Que é colocar isso aqui aqui. E cercar isso aqui em volta. Dois aqui, né? Vamos ver. Agora enche de bone meal. Aí. Cresceu um grande? Não foi tão grande, mas foi mais grande. Foi mais grande. Não fala isso, Phelps. Foi maior. Foi maior que o normal. Então... Já... Olha, deu duas saplings. Um galinho só. Mais uma. Mais uma sapling. Mais uma sa... Ah, acho que a gente já tem. Beleza, 10. Beleza, mas eu acho que a gente já tem o... Que que é isso aqui? Tem um Creeper aqui dentro. Meu Deus. Meu Deus. A gente já tem aqui... Não, não tem. Tá, a gente vai colocar os 10 Oak Saplings aqui dentro. E colocar um Flux Capastro aqui. Beleza, começou a gerar. E ele vai começar a tirar água dessas mudinhas, né? Até... E cada mudinha dá 100. Eu preciso de mil. Então é só esperar aqui ele gerar tudo. Vamos ver como tá aqui. Ó! O Clonix tá quase pronto. Isso aqui é magnífico. Esse mod aqui é lindo. E tá gastando energia pra caralho. Nossa, mas esse mod é lindo. Depois a gente volta aqui pra ver como ficou completamente. Vamos continuar tirando aqui. Acho que desse jeito também dá pra encher as garrafinhas de água, né? A gente coloca lá dentro do Fluid Transposer. E depois coloca uma garrafinha. Pra ele encher a garrafa, né? Acho que tá certo. Eu acho. Vamos testar depois. Aí, pegamos mais 8 pra você ter uma ideia. E pra... Já que tá quase anoitecendo, vamos pegar muita dirt aqui. Pra peneirar, né? No caso, a gente vai passar a noite toda lá dentro. É bom a gente ficar peneirando. Já que não temos também mais chances de ter Creepers aqui explodindo nossa nave. Então, vamos ficar peneirando. Nossa, tem aquele Creeper naquele vidrinho, né? Meu Deus do céu. Mas, beleza, né? É o que há pra hoje. Beleza, peguei um pack aqui. Deixa eu cortar essa árvore e já deixar a outra plantada enquanto não anoitece. E aqui, o negócio é aproveitar o máximo. Porque você sabe que o negócio aqui tá hardcore. Tá difícil, tá complicado. Ah, vamos lá. Descendo. Quebrando o tronquinho da Amizade Eterna. Não, não quebra o tronco da Amizade Eterna. O tronco da Amizade Eterna é importante. Nossa, o pior é que vai muita bone mil. Meu Deus do céu. Beleza, vamos entrar. Acho que no caso já terminou. Mil! Beleza, quest. Vamos fazer a quest. É, primeiramente... Temos duas coisas pra fazer. Não vamos errar isso, porque se a gente errar isso, a gente demora um tempo aí pra gente pegar de volta, né? Uma coisa muito importante é colocar isso aqui aqui. Dar bind. Não esqueça, por favor, de dar bind aqui. Vamos clicar aqui. Select task. E clicar com o botão direito, senão a sua água vai pro beleléu. Ela simplesmente vai pra lugar nenhum. Vamos clicar... Vamos clicar aqui e setar o amarelinho pra saída da direita. Saída da direita. Beleza, entrou os mil aqui. Vamos abrir aqui. 100%! E vamos aqui, claim reward. Uou! Beleza, beleza. Deixa eu encher o meu camel pack, né? Com water bottle. Beleza, eu tenho que ver se dá pra fazer água desse jeito. É, eu tô achando que fluid transposer só coloca coisa dentro. Será que tem como você colocar de volta? Será que são... Pode ser também que seja mil de água pra encher uma garrafinha de água. Não sei, eu não sei. Vamos peneirar, né, gente? Vamos peneirar aqui um pack de dust. Até a gente conseguir um monte de pedrinha. No caso, o oito. Pra gente fazer o martelo e completar a quest. Porque, pelo que eu vi aqui, não liberou nada a gente ter feito essa quest e só deu água pra gente. Essa aqui precisa de um stone hammer. Vamos, pedrinha, por favor. Já foram 14 aqui. Eu só peguei uma pedrinha, hein? Ah, meu Deus. Mais uma. Mais uma. Firme e forte aqui. Vamos. Eita! Achei um peixe. É isso mesmo? Raw fish. O que é diminishing? Ah, diminishing. Me falaram isso. Se você comer muitas vezes a mesma coisa, na verdade, 32 vezes a mesma coisa, para de recuperar fome. Olha a ideia. Se você comer muitas vezes a mesma coisa, é como se fosse muito do mesmo nutriente. Então, para de recuperar fome. Simplesmente isso. Você tem que começar a comer outra coisa. Cada vez mais, né, boas informações aqui. Seis. Seis pedrinhas, mais duas. A gente tem 36 dust pra achar duas pedrinhas, hein? Por favor. Mais uma. Mais uma. Beleza. Beleza. Foi logo depois daquela. Vamos aqui fazer duas stones. Cabo stones. Isso aqui, ele vai ser bom pra combater mobs. Que eu não sei qual é o ataque dele. Vamos ver. Aqui. Temos 131 usos com ela, mas dá quase de ataque. Bom, bom, bom. Vamos completar a quest. Ah, a gente tem que escolher weapons. O que é isso? Bone knife blade. Bone crossbar. Ah, é a coisa do Kinkers. Nossa, a gente tem que fazer aquela tábua toda. Tá, vamos fazer aqui. Vamos fazer? Pegar toda a nossa madeira. No caso, é a stencil table, né? Que a gente vai precisar. Que é um walkie com blank pattern. O blank pattern é feito desse jeito. Eu tô lembrado, gente. Eu tô lembrado. Nossa, eu tô cheio de item. Pera aí. E um walkie. Aí, stencil table. Vamos colocar aqui a part builder, né? Esse aqui é importante também. Com um oak wood. Acho que esse aqui é o suficiente, na verdade. Porque a gente precisa. A gente vai precisar do quê? Duas coisas. Então, vamos fazer dois. A gente não tem. Vamos fazer mais sticks. Vamos fazer dois. Blank pattern. Coloca os dois aqui. Não, tem que colocar um aqui. É... Como que chama? Knife blade. Knife blade. E o outro é crossbar. Next, 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 next. Na, 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 na. Cadê o crossbar? Crossbar. Beleza. Fizemos aqui os dois. Agora a gente precisa de osso. A gente tem osso? Hum, vai precisar de dois ossos. A gente não tem. Que legal. Mas que demais. Meu Deus do céu. Aqui tá escrito. The finishing returns after... 31 mais. Esse aqui é 31. 31. Como assim, meu Deus? É todos 31? Ah, tá. Ele entra no modo desse negócio de começar a enjoar das comidas. Daqui 30 comidas. Então, eu posso comer livremente 30 vezes. Que ele vai diminuir pra todos, na verdade. Esses 30 ele mantém pra todos. E depois disso começa realmente a contagem pra cada comida. Até meu lanchinho. 30, velho. Meu lanchinho. Bom, temos Rotten Flash aqui que dá pra fazer comida, né? Que é colocando com sal. É. Coloca dois sais com cinco. Beleza. Vamos fazer aqui bastante zombie jerk. Que é o que... É o que a gente tem por enquanto pra recuperar fome. Porque aqui, você sabe, né? Acabou ali e morreu. Ah, nosso clone tá pronto. Mas que lindo. Olha só. Temos aqui um clone. Ah, que coisa mais bonita. Temos aqui nosso clone mais bonito do mundo. Caso a gente morrer, a gente simplesmente volta nele aqui. Eita, começou a ficar de manhã. Ficou de manhã. Tomara que tenha esqueleto aqui. O que é aquele Creeper? Ah, não. Não. É um Ender. Se ele teleportar, ferrou. Vamos tampar isso aqui. Meu Deus do céu. Você viu, né? Ah, não. Eu tenho a arma. Meu Deus do tamanho daquele zumbi. Eita. Ele teleporta. Ele teleporta. Ele teleporta. Deixa eu pegar isso aqui. Coloca isso aqui aqui dentro. Beleza. Cadê? Esqueleto. Morre. Esqueleto. A gente precisa de seu osso. Zumbi também. Morre. Porque você é muito grande. Morre. Eita. Ah, não. Isso aqui. Isso aqui é pequeno. Aí, beleza. Nossa, estamos matando tudo. Ai, meu Deus. Olha. MLG aqui. Meu Deus do céu. Ah, não. Cadê nosso martelo? Por que a gente não está usando nosso martelo? É burro. É burro que fala. Usamos nosso martelo. Beleza. Nossa, não sei por que eu estou correndo. Meu Deus do céu. Vamos pegar o osso aqui. Pegar tudo que der. E voltar lá para dentro. Nossa, tem Creeper para tudo quanto é lado aqui. Nossa, é tensão. Aqui é tensão pura, cara. Ah, pegamos osso. Beleza. Dá para fazer os dois. Coloca aqui. Coloca o crossbar aqui. Aqui. Pegamos tudo. E... Beleza. Manual Detect. Conseguimos. Armor. O que o armor é? Hum, ele está falando aqui que armaduras podem mudar a temperatura corporal, né? Que nem a gente está vendo aqui que tem a temperatura corporal. Armaduras de ferro, né? Metal e tal. Eles deixam mais quente de manhã e mais frio de noite. Ou seja, de noite a gente já fica de boazinha, mas de dia é horrível usar ele porque a gente fica com muito calor. Já a de madeira. Sim, armadura de madeira. E a armadura de couro, ela só aumenta um pouco a temperatura, não importa a hora do dia. E acabou, que é meu pack, tá? A gente precisa urgentemente de água. Vamos ver aqui. Ah, dá pra fazer. Vamos fazer só a botinha já, né? Já que a gente tem aqui. Vamos fazer só a botinha. Eba! Temos botas. Ah, olha só. Fica nas nossas costas. Eu nem sabia, nem sabia mesmo. Ah, tem um zumbizinho ali. E temos aqui um sapato de madeira. A gente tem que pegar mais. Vamos pegar mais lá madeira no próximo episódio. Espero mesmo que vocês tenham curtido aqui. Não esquece de deixar sugestões no Twitter e aqui nos comentários que eu leio tudo. Sobre coisas que eu devo fazer aqui. Meu Deus, quase explodiu. Coisa que eu devo fazer aqui na série, dicas e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido a série. Não esquece de deixar aquele like da hora. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito pelo meu cloninho. Ah, meu cloninho bonito. Espero mesmo que vocês estejam gostando. Sério, eu estou tentando de tudo pra fazer vocês gostarem dessa série. Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. E fui! Até o próximo episódio. Um oferecimento de Unity Host. Acesse o link na descrição e garanta já seu desconto.